Bom dia, acho que a gente já podemos começar, né? Eu peço desculpas assim da gente estar se reorganizando, a gente está muito feliz por esse sábado, pelo prestígio de receber vocês aqui, afinal, numa manhã de sábado com o sol, né? A doutora Tatiana disse, olha, desejo que Deus quiser, filho e marido ficarem em casa. Então, a gente sabe que tem outras com situações parecidas, mas a gente agradece muito e eu tenho certeza que será produtivo, que terá novidades, que terá possibilidades terapêuticas diferenciadas e isso a gente trabalha ao longo desse tempo para trazer essas novidades e o mais importante, né? Acho que trazer é traduzir essas novidades para a terapêutica, é você tirar todo aquele conceitual e transformar isso em fórmulas, em transformar isso em tratamento. Então, o meu currículo, eu sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, estou na Dermatos desde 1990, tenho especialização em manipulação alopática, MBA em gestão empresarial e, desde 1990, como a doutora Eliane falou, já passei por diferentes trabalhos dentro da Dermatos, sendo o principal deles a parte do Dermatos Educacional e, principalmente, essa formação técnica da equipe e também essa possibilidade de transformar o conhecimento nas formulações, que eu acho que isso que é o que a gente vem trazer aqui. Então, eu trouxe, além do conteúdo, a gente achou importante trazer para vocês também, alguns tópicos que foram abordados no Meeting da Academia Americana de Dermatologia, são atualizações e conceitos, isso é um trabalho de captação de informações que a gente fez junto aos nossos fornecedores, junto com vocês médicos também, porque a gente sabe que muitos foram, então, nós conversamos, nós trocamos e a gente tentou trazer algumas atualizações e conceitos. E o que a gente ficou muito feliz é que, dentro desses conceitos que foram passados, isso será transformado, já está transformado em formulações. Então, vocês vão ver que esses conceitos, eles estão aplicados em cada uma das nossas aulas. Então, na melanogênese, falou-se muito do que eles chamaram de um conceito cross-talk, que é essa inter-relação entre queratinócito, melanócito e fibroblastos, essas interações celulares estão cada vez mais em evidência na patologia das hiperpigmentações. O estresse oxidativo, a inflamação e a luz visível estimulando a pigmentação, dão, mais uma vez, processos microinflamatórios e a participação da luz visível como estimuladores da pigmentação da pele. Ativos, tratamentos consagrados, como, por exemplo, o ácido tranexâmico, foi falado em diferentes apresentações, mas a cisteamina tópica, eu acho que foi o assunto da vez. E a gente vai trazer isso para vocês, a gente já colocou no mercado, já está disponível para manipulação. E na aula de despigmentantes, a gente vai falar bastante sobre isso. Depois, um outro conceito, cada vez mais o meio ambiente, a pele, o eco-friendly, expossoma, epigenética, como esses conceitos estão relacionados. Então, assim, como a pele reage ao meio ambiente, que é o conceito de expossoma e epigenética. Então, quando se fala em envelhecimento, está se falando em epigenética, está se falando como o meio ambiente e os nossos hábitos influenciam na maneira como envelhecemos. O impacto da luz visível e a poluição ambiental no envelhecimento e manchas da pele. E um conceito extremamente falado agora é o conceito de proteção urbana. Justamente por saber a influência desses impactos de novos hábitos, hoje, agentes antipoluição e proteção contra a luz azul já devem fazer parte do dia a dia da terapêutica da prevenção de envelhecimento. Microbioma, nós sabemos que é de um grande projeto do mapeamento do microbioma humano e ele está cada vez mais sendo utilizado nas formulações e nas terapêuticas. Dentro disso, probióticos tópicos, eles realmente entram numa categoria como complemento terapêutico para as desordens cutâneas. A dieta e a pele. Uma alimentação inadequada gerando os produtos finais de glicação avançada. Então, o consumo de açúcar. Isso realmente se fala dessa questão da glicação. E hoje nós temos como consequência o estresse oxidativo, glicação e inflamação. E nós sabemos que processos inflamatórios e a glicação geram uma disfunção das fibras, das proteínas dérmicas como colágeno e elastina. Então, isso faz, isso reforça o envelhecimento. Só que hoje nós temos a possibilidade da terapêutica tópica de anti-glicantes, de antioxidantes, inibidores de metaloproteinases associados a uma alimentação adequada e associados a suplementos orais. Doenças inflamatórias também foi destaque. Existe uma maior compreensão mecanicista de doenças inflamatórias como a dermatite atópica, a psorias, a alopecia, a acne, a rosácea. E essa compreensão traz o benefício de um tratamento cada vez mais específico, mais personalizado. Possibilidades terapêuticas, mais uma vez, pré e probióticos para reduzir quadros de desbiose. Estimuladores de expressão de filagrina, por exemplo, o ácido hialurônico fracionado, ele tem essa capacidade. Então, você melhora essa questão de barreira cutânea, que é extremamente importante para o tratamento das peles sensíveis e peles com dermatite atópica. O estresse e a conexão com a pele, emoções e estresse afetam o sistema imunológico, geram alterações na resposta via citocinas inflamatórias. E, como consequência, a gente tem a desidratação da pele, a formação de eritema, uma maior sensibilidade, possibilidade de formação de hiperpigmentação. Antistresse cutâneo. Existe a possibilidade de a gente fazer uma proteção nessa pele contra esse estresse. A gente tem algumas categorias de ativos que podem nos ajudar. formadores de filmes, como o Excel, a Aveia Coloidal, que é um clássico na terapêutica da dermatite atópica, o Iaxel, mas, novamente, que é o ácido hialurônico fracionado, Turmeria Zen, que é a cúrcuma, com potencial antiinflamatório extremamente importante, e veículos dermatológicos. A gente vai falar bastante de veículos. tecnologia geolamelar, micelar, vem justamente para isso, vem para possibilitar veículos que já favoreçam a penetração de ativos, mas que também favoreçam uma melhoria de proteção dessa pele. A terapia capilar, os resultados mais efetivos dependem de um olhar global. Isso é o que a gente pensa e vem trabalhando, essa terapêutica é integrada na terapia capilar. O cabelo saudável, ele significa um couro cabeludo saudável, equilibrado, limpo, um folículo nutrido, com capacidade de reprodução dos ciclos de crescimento. Isso tudo gera uma fibra capilar mais saudável e mais, com um aspecto mais bonito, que é o que a gente enxerga com o cabelo saudável. Fatores nutricionais, estresse oxidativo e microinflamação, com forte influência na alopécia androgenética e na sua terapêutica. Então, cada vez mais, tratar a microinflamação do folículo, ele entra nos conceitos da terapêutica da alopécia e também o equilíbrio do microbioma, também evidência para a manutenção da saúde do couro cabeludo. O ciclo circadiano, então, como a pele se comporta entre dia e noite, também respeitar esse ciclo, a gente saber quais os grupamentos de ativos que a gente tem, vantagens para uso durante o dia, como proteção ambiental. Hoje, mais uma vez, antipoluição, antioxidante, proteção digital e fotoproteção. É a fotoproteção completa, é a proteção ambiental e a proteção urbana, que a gente vem falando. À noite, ativos que têm capacidade de restaurar a funcionalidade cutânea. E conceitos que tiveram uma atenção renovada. Hidratação sempre, a gente, além de uma hidratação da capa córnea, a gente hoje, com a utilização do ácido hialurônico em moléculas fracionadas, nos permitem uma hidratação mais interna. A vitamina C em altas concentrações, então, a vitamina C é um clássico e merece toda a nossa atenção. Os peelings também, esteve bastante em voga nas apresentações. Máscaras, isso a gente trouxe também, não só pelas apresentações, mas, principalmente, pelo que foi exposto de produto. Existe uma tendência de mercado de ter máscaras, e não só máscaras faciais, mas máscaras para cuidados específicos, para as mãos, para os pés, para couro cabeludo. Microagulhamento, uso de drug delivery. E, cada vez mais, através de todas essas tendências, possibilitar uma individualização de tratamento. Esses conceitos, eles não entraram na apostila, porque foi um conteúdo adicional, como eu falei, mas, a gente, depois, eu posso mandar isso para todos vocês, sem nenhum problema, esse resumo. É uma, assim, a gente fez um apanhado de tudo que foi falado. Mas, então, assim, pegando o gancho de drug delivery, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós manipulamos, nós temos formulações para adjuvantes aos tratamentos com microagulhamento. Nós sabemos que o procedimento de microagulhamento, ele pode aumentar a absorção dos nossos, dos ativos, até em 200 vezes. E os produtos adjuvantes, os produtos a serem usados com microagulhamento, eles têm alguns requisitos. E, através desses requisitos, que a gente elaborou algumas sugestões de formulações para trazer para vocês. Então, a gente traz ativos consagrados, a gente fez uma escolha de ativos, e a gente colocou, também, assim, nessa elaboração, nesse desenvolvimento, é importante a forma de apresentação. Então, são ativos com eficácia terapêutica, alta performance, através da tecnologia de microencapsulamento e vetorização. Hoje, através da manipulação, a gente tem várias possibilidades de melhorar a tecnologia, de melhorar o processo de absorção e de chegada do princípio ativo ao sítio de ação. Então, através da aplicação de fosfolipídios, que são capazes de formar estruturas específicas, como lipossomas, como micelas e redes de estrutura lamelar, são considerados sistemas de vetorização. E eles, por essa composição química fosfolipídica, ele tem uma grande biocompatibilidade com a barreira cutânea e isso facilita a absorção e a chegada desse princípio ativo. Essa nova tecnologia permite esse preparo de lipossomas ou de vetores, através da formação de pequenas vesículas esféricas, que consistem em uma membrana formada por bicamadas fosfolipídicas e multilamelares, envolvendo núcleo aquoso, adequadas para o microencapsulamento tanto de ativos hidrossolúveis como lipossolúveis. Então, trazendo aqui a estrutura, o ativo hidrossolúvel é possibilitado de ficar no interior da bicamada e o lipossolúvel na própria bicamada lipídica. Como vantagem, a gente tem o aumento da penetração com liberação controlada desses princípios ativos. As vesículas esféricas são capazes de encontrar o alvo, se fundir com a membrana celular e liberar o seu conteúdo, liberar os princípios ativos diretamente no sítio de ação. A gente tem um efeito de maior longa duração e de alta tolerância. E a proteção dos ativos contra a degradação provocada pelo meio externo. Isso tudo além da escolha dos princípios ativos de terapêutica eficácia. Além da possibilidade hoje que nós temos de usar a tecnologia dos fosfolipídios para formar um sistema de vetorização, o outro ponto de extrema importância é a escolha dos veículos. Então, é um veículo exclusivo que nós chamamos de soro, regenerador, que atende aos requisitos importantes para a forma de aplicação com o microagulhamento. Uma alta compatibilidade cutânea, ele é um veículo bastante fluido que permite uma boa penetração e rendimento e também uma fácil espalhabilidade com alto perfil de segurança, sem parabenos, sem fragrâncias, sem corantes, sem álcool e também sem propileno glicol. Aqui nós trouxemos três sugestões de fórmulas, eu acho que são as principais focos de utilização de microagulhamento, que seria o tratamento e prevenção do envelhecimento, um com foco no estímulo de colágeno, hidratação e luminosidade, que é o soro regenerador anti-idade. Então, se vocês olharem, é uma formulação extremamente consagrada, nós temos o retinol, nós temos um peptídeo, nós temos a vitamina C, o ácido alurônico, nas suas fórmulas, nas suas formas de apresentação microencapsulada. Na segunda, nós temos o soro regenerador com foco no clareamento, um clareamento focado principalmente na inibição da cascata inflamatória e na inibição da enzima tirosinase. Então, nós temos o nanocódico, o ácido córdico encapsulado, o ácido fítico, o alfarbutin, o TGP2, que também é um peptídeo encapsulado com foco no clareamento, em soro regenerador e um sérum capilar com minoxidil vetorizado e ativos associados. Então, a gente quis trazer para vocês saberem que a gente tem essa possibilidade de apresentação de produtos, né? E a gente deixou uma, um folheto à parte com essas formulações, isso está aí com vocês, no material que vocês receberam, tá bom? Então, e agora a gente começa a parte das inovações galênicas. Hoje, eu tenho a missão aqui de ser assistente da doutora Naila, a Naila que fez o desenvolvimento desse conteúdo, mas a Naila está com o dedinho do pé quebrado, eu falei, Naila, você vai sentar do meu ladinho lá para dar as informações mais detalhadas que for necessário. E a gente traz, então, um pouco sobre os veículos. Nós sabemos que os veículos dermatológicos, eles são de extrema importância, né? Na adesão dos pacientes ao tratamento, importantes para que a gente possa fazer com que o princípio ativo, ele tenha, né? O seu grau de eficácia, o seu grau de estabilidade, a chegada no sítio de ação, isso tudo é importante. E nós, na Dermatis, a gente sempre teve como princípio a busca por novos veículos que trouxessem diferenciais aos tratamentos. E esses diferenciais são melhorias sensoriais que proporcionam fórmulas mais sofisticadas cosmeticamente e também com inovação. E, além disso, veículos que possam trazer benefícios agregados. Nós sabemos que uma a cada três prescrições nunca é cumprida, né? Então, isso é uma, como é que eu posso dizer? Isso é uma relação muito alta, né? Se em cada três pacientes um não cumpre, né? E a gente, o que esse artigo diz, que um dos pontos é justamente esse ponto de aceitação do paciente pela formulação. E um paciente gosta ou não gosta de uma formulação de uma primeira vez pelo veículo dermatológico. Vocês podem ter certeza que a escolha de um bom veículo, de um veículo adequado, ele é fundamental para que o paciente dê continuidade à utilização das formulações e à continuidade do tratamento. E, nesse ponto, a manipulação, ela é uma grande aliada através de fórmulas personalizadas que favorece a fidelização. Então, os veículos, quando se desenvolve um veículo, quando se escolhe um veículo, ele tem, a gente tem como objetivo a funcionalidade, ou seja, esse veículo, ele tem que ser funcional, ele tem que permitir a estabilidade do princípio ativo e tem que fazer com que aquele princípio ativo seja absorvido e que proporcione resultados. A percepção sensorial, que isso é muito válido, é o que a gente diz a hora da verdade do paciente com a formulação, a estabilidade, segurança e a eficácia do produto cosmético. Isso tudo para gerar o aumento de adesão ao tratamento e é determinante para a performance da formulação. A Dermatis possui veículos exclusivos, a grande maioria deles são enriquecidos com ativos que aprimoram o resultado da formulação e sensorial sofisticado. Nós temos esse catálogo, ele não está presente hoje no material de vocês, eu acho que uma boa parte de vocês que estão presentes já receberam, mas a gente tem ele disponível, vocês podem pedi-los para as nossas divulgadoras que visitam vocês, quem não tiver, em que vocês podem conhecer todos os veículos desenvolvidos pela Dermatis, quais os benefícios, quais as principais incompatibilidades, qual a característica deles. Então, nós temos veículos faciais, veículos corporais, veículos específicos para a área dos olhos e isso faz um diferencial nas formulações. E a gente trouxe hoje, nós escolhemos hoje três categorias que são veículos micelares, geolamelar e o booster bifásico que nós colocamos aqui, porque a gente também, ao longo da aula, vai fazer uma apresentação envolvendo esses veículos. Então, a gente começa em veículos micelares, antes de se falar em veículo micelar, a escolha, porque eu acho que nesses últimos cinco anos a gente foi bastante impactado por toda a indústria cosmética, com as famosas loções micelares, com as águas micelares. Então, isso chega também na manipulação, na possibilidade de trazer essa tecnologia para os veículos, não só a água micelar, mas trazer esse conceito e como é que esse conceito é aplicado na elaboração dos veículos. Então, quando se fala em veículo micelar, hoje existe uma grande tendência do mercado químico-cosméticos de trabalhar tecnologias que possam melhorar a estabilidade do princípio ativo, a chegada dele no seu sítio de ação e favorecer essa permeação. E quando se fala nesse tripé, quais são as duas categorias químicas que são mais participativas? São os tensoativos e os fosfolipídios. A gente viu um pouco dos fosfolipídios na capacidade de formar lipossomas e vetores de permeação. E aqui a gente vê a participação dos tensoativos. Então, assim, os tensoativos, quando diluídos numa solução aquosa, eles passam por um fenômeno de autoagregação. Eles tendem a se autoagregar, se autoorganizar e formar microestruturas. E uma dessas microestruturas que eles formam já é justamente as micelas. Então, essa tendência de se autoorganizar é com o objetivo de formar um sistema organizado, de um sistema organizado que tenha uma homogeneidade. Então, a formação de microestruturas em soluções aquosas de tensoativos é um fenômeno comum de autoorganização molecular como a forma de se atingir uma estabilidade termodinâmica. este fenômeno torna-se a base, então, essa autoorganização, essa formação de sistemas homogêneos é a base para a aplicação tecnológica dos tensoativos nesses veículos, nessas formações de microestruturas. Moléculas de tensoativos normalmente se autoagregam na presença de água, formando uma rica variedade de estruturas quando são variados os parâmetros de concentrações de tensoativos, de presença de sal, de temperatura e também de presença de água. Aí, a gente chega na micela. A micela é uma estrutura globular formada por um agregado de moléculas e essas moléculas são representadas justamente pelos tensoativos. Então, as micelas é um agregado de tensoativos. E o que faz a micela funcionar é a característica química desse tensoativo. O tensoativo é formado por dois grupamentos funcionais. Uma cabeça hidrofílica, uma cabeça polar hidrofílica que tem afinidade pela água e uma cauda hidrofóbica. Então, quando é em contato com a água, forma-se a partir da concentração mínima de agentes de limpeza. Então, cada molécula formadora de micela é representada por essa estrutura. Então, quando é em presença de água a parte polar, a cabeça, ela fica voltada para o solvente e a parte apolar interage com moléculas de óleo e fica voltada para o interior como se aprisionando o óleo. Então, isso é o que caracteriza a formação de uma micela. Então, a gente tem o óleo no interior dessa micela e a parte, a cabeça, a parte polar estando em contato com a água permite o arraste. E que é uma solução micelar. Então, a solução micelar ou água micelar ela é composta, é uma loção aquosa composta por micelas que penetram na pele, nos poros e promovem a limpeza. a vantagem não agride, não irrita a pele, é livre de álcool, parabéns, corantes, sabão. A importância que a gente sabe hoje da manutenção do pH fisiológico da pele e ela confere isso e não é necessário enxaguar. As três principais aplicações, as mais usuais, vamos dizer assim, da solução micelar são soluções para limpeza, para tonificação da pele e hidratação. Então, quando uma solução micelar ela é aplicada sobre a pele, a cauda com afinidade pelo óleo se liga às impurezas que são os resíduos de poluição, maquiagem, excesso de oleosidade, promovendo a limpeza sem alterar a barreira cutânea. Então, o que acontece quando aplicamos uma solução micelar na pele? Essas micelas, quando em contato com a pele, elas se rompem, então, a parte que tem afinidade pelo óleo, ela engloba a oleosidade da pele, engloba as impurezas e depois essa micela, como ela é insolúvel, ela tende, a gente não viu que ela tem forças que faz com que cada molécula de tenso ativo se autoagregue, se autoorganize. Então, quando na pele ele se rompe, puxa a oleosidade, puxa a impureza e depois ele se fecha novamente. E a partir do momento que ele se fecha, ele arrasta e aí você consegue retirar, por isso você faz a limpeza, porque essa micela, ela abre, recolhe as impurezas, recolhe a oleosidade, ela se fecha e depois você consegue arrastar, dando continuidade ao processo de limpeza ao enxágue, tá bom? E aqui, eu achei interessante também, a Naila colocou, eu achei bem interessante para a gente entender um pouquinho, né? a gente viu, quando a gente aplica uma solução, uma água micelar num algodão, o que que acontece? O algodão, ele é hidrofílico, então, novamente, a parte, a cabeça do tenso ativo, a parte polar, então, ele sendo hidrofílico, ele tem a característica da água, então, novamente, a parte hidrofílica se liga ao algodão, a micela se abre com a parte hidrofílica aderida ao algodão, enquanto a parte lipofílica, ela fica disponível para fazer a limpeza e depois faz aquele fechamento e retira, então, a oleosidade da pele e faz a limpeza. Qual a diferença da solução micelar para os demais produtos? A água ou solução micelar é mais suave que um tônico ou um demaquilante, os tônicos, a gente sabe que podem ter um percentual de álcool, a solução micelar, a água micelar, ela é totalmente acosa, não contém álcool, não contém corantes e sabão, podem conter ativos hidrossolúveis, como vitaminas, extratos vegetais e os demaquilantes mais tradicionais geralmente são emulsões, óleo, água, soluções bifásicas também podem, existem, ou óleos. Veículos micelares dentro da nossa linha de manipulação, nós temos alguns veículos com o conceito micelar, a água micelar hidratante facial e tem a água micelar hidratante capilar, temos também sabonetes e shampoo com tecnologia micelar, ou seja, utilizando tensoativos capazes de se autoagregar e formarem essas microemulsões que a gente falou, o diferencial são a utilização de tensoativos suaves de origem vegetal, são livres de parabenos, álcool sulfatos, permite uma aplicação de uma ampla gama de ativos hidrossolúveis para a prescrição de fórmulas multifuncionais. A escolha normalmente pode ser direcionada, tem uma ampla aplicação, formulações anti-idade, formulações calmantes, clareadoras, controladora de oleosidade. Dentro da nossa linha, eu não vou abrir muito esses produtos porque eles vão entrar em aulas específicas, mas para vocês saberem, dentro da linha nós temos o nosso Sense Plus, espuma de limpeza pH fisiológico, que é um conceito de uma espuma para manutenção do pH fisiológico da pele e reequilíbrio do microbioma, livre de silicone, livre de sulfato, de álcool corante para benos. Esta é uma formulação com tecnologia micelar. O Scalp Clean, espuma de limpeza, também conceito low pool, limpeza suave, sem agressão, que tem já a utilização da tecnologia também micelar. A gente vai falar ao longo das aulas um pouco mais sobre esses produtos. Entramos, então, na segunda categoria dos veículos que a gente quer apresentar e a gente vem, então, com os fosfolipídios. Da mesma maneira que os tensoativos têm uma importância na formação das micelas, os fosfolipídios têm também uma importância fundamental, é através da combinação de fosfolipídios que a gente consegue trazer veículos com tecnologia lamelar. São constituintes, os fosfolipídios são constituintes da membrana celular organizados em bicamadas formam barreira de proteção e seletiva dependendo da afinidade. Devido à afinidade que os fosfolipídios têm se organizado em bicamadas, podem ser obtidas emulsões com estruturas lamelares. Com a superposição dessas camadas em formas de lamelas, obtém-se estruturas biomiméticas muito parecida com a estrutura da bicamada lipídica cutânea. Quando as emulsões que contêm fosfolipídios são aplicadas sobre a pele, forma-se uma estrutura lamelar denominada segunda pele ou second skin. Então, esses veículos que são tão propagados atualmente que é o veículo second skin são veículos que utilizam esses fosfolipídios que são capazes de formar bicamadas em lamelas e isso faz uma biomimetização da bicamada lipídica cutânea. Então, uma estrutura geolamelar pode ser definida como uma rede formada por lâminas de bicamadas lipídicas. Então, a gente vê que tem bicamadas lipídicas sobrepostas. Entre essas bicamadas lipídicas existe a água circulante. Cada uma dessas lâminas é compostas por duas camadas de moléculas que possuem a sua estrutura química, uma parte novamente polar e hidrofírica e a outra apolar e hidrofóbica alinhadas face a face. Então, aqui a gente consegue ver como é que os fosfolipídios se organizam numa emulsão e a mimetização que se faz da bicamada lipídica da pele. Então, a estrutura lamelar mimetiza a bicamada lipídica da pele assegurando uma forte biocompatibilidade. A eficácia sensorial da estrutura geolamelar. Quais são os pontos altos de um veículo com a estrutura geolamelar? Origem natural. Esses fosfolipídios são de origem vegetal, então, a gente já começa desde o veículo trabalhar com o conceito eco-friendly. Benefícios de eficácia. A estrutura lamelar é biomimética da bicamada lipídica cutânea, então, tem uma perfeita biocompatibilidade, uma excelente tolerância, é um booster de eficácia, porque, pela essa afinidade, potencializa, aumenta a biodisponibilidade, o tempo de liberação do ativo, e o veículo por si só, ele é um veículo de hidratação reparadora. Experiência sensorial diferenciada, é um sensorial suave, de fácil espalhabilidade, e é o efeito second skin, um after feel confortável e suave. Então, as vantagens, a gente tem vantagens nas formulações, porque, quando eu tenho uma tecnologia gel lamelar, eu crio, dentro do próprio veículo, um sistema delivery de ativos e partículas, eu tenho vantagem para a pele, que a gente já falou bastante, restaura e repara a pele danificada, reforça a função de barreira, proporciona uma hidratação de longa duração, auxilia na prevenção das reações das peles sensíveis, e isso está dentro daquele conceito do estresse e a pele, dizendo que os veículos, eles têm importância nos tratamentos, os próprios veículos já podem fazer essa barreira de proteção e diminuir a reatividade da pele a agressões externas e quando escolher, tratamentos de peles secas e ressecadas, tratamentos das peles atópicas, tratamentos de peles sensibilizadas no pós-cirúrgico. Aqui, nós trouxemos os veículos dermatos que usam a tecnologia, nós temos o second skin e a gente colocou aqui a caracterização deles, a estrutura é a estrutura geolamelar e cada um desses veículos tem um enriquecimento diferente direcionado para a necessidade, para diferentes necessidades da pele. Então, o second skin, o protect skin, o velvet corporal, o lumine corporal, incompatibilidades, alf-hidroxiácidos em altas concentrações e hidroquinona. Então, assim, a gente consegue, nesses veículos, trabalhar com alf-hidroxiácidos até uma média de 5%, e hidroquinona não é compatível com esses veículos porque cai muito a viscosidade. Então, a gente teria já que lançar mão de algum, de alguma condição técnica, né, de adequação, de formulação para melhorar essa estabilidade. dentro da linha nós temos o Sense Plus Velvet Calmante que é indicado para uma hidratação intensiva e recuperação da pele no pós-procedimento. Então, hidratação de pele secas ou ressecada, recuperação no pós-peeling e laser para diminuir os sintomas de irritação cutânea, proporcionar sensação de conforto. É um veículo siliconado livre de óleo enriquecido com ativos como aquaporina, hidroxetioréia, extrato de hortelã, alantoína, depantenol e em tecnologia geolamelar. O Sense Plus face-corpo indicado para hidratação, proteção da barreira cutânea e recuperação, como o nome diz. É um produto bem direcionado para dermatite atópica porque reestabelece função de barreira, ação de hidratação, recupera os danos de agressões externas e permite aplicações em áreas diferentes. Aqui eu deixo para vocês a estrutura dos fosfolipídios, a gente falou da capacidade que eles têm de formar em microestruturas e que depende de alguns fatores e isso depende do solvente em que ele está disperso, água e água. Então, as micelas, quando você tem grande quantidade, um grande volume de água e depois você vai reduzindo esse volume de água e vai aumentando a concentração de óleo, aqui no meio a gente tem a clássica emulsão, que são a formação, a diminuição da tensão interfacial entre a fase aquosa e oleosa, formando um sistema homogêneo, o lipossoma até chegar em uma micela invertida. Boosters bifásicos, isso é bem rápido para a gente fechar o bloco esse tema, são sistemas não emocionados que combinam componentes hidrossolúveis e lipossolúveis. Visualmente, quando em repouso, apresentam duas fases distintas. Formam um sistema homogêneo quando agitado, são formulações extemporâneas. Esse é um veículo que ele tem um apelo visual também muito grande, então eu acho que quando você quer agregar um diferencial, quando você quer agregar um glamour no tratamento, passa por aí para você ter também algum apelo que chame a atenção do paciente. Então eles são bastante utilizados quando você quer formulações tensos ativos free, é o caso de alguns demaquilantes, a gente tem alguns demaquilantes no mercado que são bifásicos em que você faz agitação para formar um sistema homogêneo e a gente vai trazer aqui um booster bifásico para uso capilar que apresenta alta concentração dos princípios ativos com o objetivo de potencializar efeitos de máscaras e condicionadores que é aquele indo ao encontro do conceito de individualização de tratamentos. A gente tem condições também de individualizar, de modificar alguns tratamentos capilares trazendo boosters concentrados de ativos que possam agregar valor ao tratamento. Auxiliam no tratamento das mais diversas condições da fibra capilar. É isso. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos